Olá, essa tela que vocês estão vendo é a tela do meu celular. Vou ensinar para vocês como baixar o aplicativo de contagem de caloria. Para isso, a primeira etapa você tem que ir lá no Play Store do seu celular ou App Store se você estiver em um iPhone. Eu vou no meu Play Store e na pesquisa eu vou pesquisar por contagem de caloria. Vai aparecer alguns aqui. A minha recomendação é o FatSecret. Outra recomendação minha é o Macro. Outra recomendação minha é o MyFitnessPal. Porém, hoje eu vou baixar o FatSecret. Lógico que você pode escolher outro de sua preferência. Apertar este botão verde bem grande escrito Instalar. O FatSecret tem 10 MB. Outro aplicativo que é recomendado também por mim e não foi citado é o Tecno Nutri. Também é muito bom. Acabou de baixar, você vai apertar este botão verde escrito Abrir. A primeira tela provavelmente irá aparecer uma propaganda do prêmio. Eu vou colocar aqui Começar Agora. Vai pedir algumas coisas. Vou preencher bem rápido. Você vai preencher com o objetivo seu. Perda de peso. Quantos quilos você quer perder? Vamos colocar aqui, sei lá, 1 quilo. Qual o seu gênero? Menina ou menino? Coloquei aqui o menininho. Você é sedentário, pouco ativo, ativo ou muito ativo? Você vai ler a descrição e colocar em qual você se identifica mais. Qual o seu peso atual? Vou preencher aqui. Altura. Aí você coloca a sua data de nascimento. Sua região, caso Brasil. E pronto. Você só precisa agora fazer seu cadastro. Ou com seu e-mail, ou entrando com o Facebook. Que está na parte inferior esquerda do seu celular. Vou entrar com o meu e-mail. Prontinho. Você entrou lá no seu e-mail, aparece essa tela do programa. Ah, na sua primeira vez que você acessar, provavelmente, apareça uma página de propaganda. Falando para você escolher o prêmio. É só deslizar até o final da página. E colocar lá no continuar sem ser prêmio. Tá bom? E aí você não pagará nada. Vou colocar aqui o meu café da manhã de hoje. Para você ver como preenche. É só colocar lá. Ó, café da manhã. Sinalzinho de mais. Apertou no sinalzinho de mais, você vai incluir. O que você comeu. Vou colocar aqui. Pão. De forma. O pão de forma que eu comi é o 100% integral. Pão de forma 100% integral. Da Vic Bold. Olha, eles colocam até a marca aqui. Se você não achar o que você quer. Você pode cadastrar um alimento. Adicionar novo alimento. O meu já tem aqui. Eu vou colocar então. Duas fatias. Pão de forma 100% integral. Vic Bold. Legal. Muito bom. Vou colocar. Eu não comi o pão puro. O que eu comi dentro do pão? Vou lá no sinalzinho de mais. Novamente. E coloco aqui. Patê. E atum. Será que cadastraram? Vamos ver. Olha, patê de atum. Tem cadastrado aqui. Uma colher de chá. Perfeito. Foi basicamente isso que eu comi. Se você comeu mais do que uma colher de chá. Você pode clicar em cima do nome. E lá você pode aumentar. Ah, eu comi duas colheres de chá. É. Eu realmente devo ter comido umas três ou quatro colheres de chá. Então, vou colocar aqui três. Três colheres de chá de patê de atum. E eu já tenho lá no meu café da manhã. Pão de forma integral. E o patê de atum. E aqui em cima já vai saindo a quantidade de calorias. Vou colocar lá uma xícara de café. Vamos ver se tem. Olha, e tem um caneco de 240 ml. Uma xícara de 180 ml. Eu vou colocar essa. Ah, não. Com açúcar. Eu bebo sem açúcar. Então, tem outra aqui. De 100 ml sem açúcar. Melita. Vou colocar esse. Só que eu bebi cerca de 200 ml. Pronto. Meu café da manhã já está completo aqui no programinha. 206 calorias que eu consumi de café da manhã. Lá embaixo vai saindo a parcial do dia. Olha, consumi. 290 ml de sódio. 5 ml de colesterol. Olha só que interessante. Quase 4 gramas de fibras. Olha o açúcar. E bem pouquinho de açúcar. Porque eu bebo sem açúcar. Proteína. 10 gramas de proteína. Que legal. Por causa do patê de atum. Carboidrato. Gordura. Proteína. Ali ao lado direito. Você consegue observar como que você está comendo. E aí você coloca de acordo com a sua dieta. Ok? Na hora do meu almoço. Eu vou lá e preencho o almoço. Na hora do jantar. Preencho o jantar. E na parte de baixo da tela vai dando a parcial. Onde eu já mostrei para vocês. Muito simples. Os outros aplicativos também tem todos esses recursos. Recomendo você escolher o melhor para vocês. Façam o teste. Não gostou? Troca. Até achar o que mais se identifica. Tá bom? Bom. Eu vou ficando por aqui. Vou postar os links de outros programas. Na descrição deste vídeo. Espero que vocês gostem. Meu nome é André Chalas. Até a próxima. Beijos. Tchau. Tchau.